Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E vamos para mais um receitinho. Eu vou mostrar para vocês hoje a montagem e a decoração do bolinho que fiz para o meu aniversário. Ele é muito simples. Eu fiz uma massa 4x4, saborizada com raspas de limão. A receita também temos no canal. A cobertura, eu fiz um creme de manteiga, também saborizado com pó para suco, de limão com baunilha. E a decoração bem simples, com papel arroz e uma renda de açúcar. Então, acompanha aí o passo a passo. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bom, pessoal, aqui está o bolinho que eu fiz para mim mesma. Espero que tenham gostado, que tenham visto as técnicas que foram usadas. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha, curte, deixa o like aí para a gente também, ok? Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.